OH 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 oh... Eita porra, eita porra Quando um bagulho tu vê só Eita porra Oh! 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 Ei, é o coiote, só que eu tô matando até lobisomem Pois quando nós tá na caça, parça, até os lobos some Então se maldade, agora eu te espanco aqui Porque cê não entende, então vai morar ali Mano, cê é cabaço com a pulosa da ponte preta Só que cê não entende, parceiro, nós te espanca Pode vir com uma blusa da ponte preta Porque o mic na minha mão já tá virando a arma branca Então se maldade, cê não entende metade Fazendo freestyle aqui é muita habilidade Sabe por que cê é cabaço, ele veio de Juliette Só que fazendo free, escuta só, cê é moleque Só que não é Juliette, nem Julieta Pede pra ela jogar o cabelo pra ver se você sobe no rap Cê falou de lobisomem aqui no caminho Mata o MC escoteiro, ele tá mais pra lobinho Aê, eu acho que é assim que vai irmão Sinceramente eu vou seguindo na improvisação Cê tá de arma branca, perante a meu rap Cê tá de arma branca, eu tô de AK-47 Fruta, cê sabe que aqui é, faça um like Sinceramente pra sua rima dá dislike Sinceramente eu vou honrando aqui o Mike Cê só vê arma jogando seu Counter Strike Fruta, é só assim que você pega Sinceramente sabe que você aqui é rega Falou de ponte preta, suave sem caô Eu sou nobre artilheiro, prazer seu, matador Bailo pra batalha aí, família Aê, bailo pra quem gostou das rimas do Cauê Coiote Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Coiote É isso, satisfação, batalha Coiote também não começa Eu quero ver, eu quero ver Todo mundo lá vai ver Falou da Julieta, cê sabe cê ouviu Romeu e Julieta aqui, tu repercutiu Porque cê sabe que cê é MC de internet Favela encantando as patricinhas Romeu de Juliette Fruta Sinceramente cê não pega Sinceramente sabe que aqui você é rega Porque cê sabe fruta Que aqui é resistência Vence as mil favela Que aqui nós tem vivência É mais a vivência Diferente assim Eu sei cê também é Cê também vai até o fim Ele que faz os funk Só que cê é comédia Sinceramente sabe que eu tô acima da média Você faz os funk Aqui no desacato Cê veio pra ser qual eu Vim pra ser zóio de gato Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê sem maldade Farsa cê vai entender Que Cauê veio te bater Com essas suas rimas clichê Você falou que vinha de HK Cê tá ligado Vai pra ponte Que te partiu Porque o meu rap Tá com a força de abaixar seu fuzil Então cê pode vir Porque aqui cê não arruma nada Rima elaborada Eu te mato O céu é animal Pode vir de AK Que aqui eu sou de quebrada Pois tiro da onde eu vim Já virou instrumental E aí Terceiro 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 Aclama pra cima Geral Uou 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 Aê 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 Cê sabe meu truta Que cê deu um papo de sequela Cê até falou A verdade lá da favela Só que cê sabe meu truta Falei de funk Agora eu te explico Já que é zóio de gato Hoje eu tô latando a fábrica de pico Ei Mas você não entende Fazendo free A rima é elaborada Pra brincar de pico Eu sou fábrica de bloco Pode vir que minha mão tá galejada Mano Você não entende essa parada Por isso que eu te mato Com rima elaborada Então pode ir embora Fica calado Porque fazendo free Minhas rima é descalada Eu não fico calado Cê sabe meu truta Que a rua é nóis Porque o rap não é pra calado O rap não é pra eu soltar minha voz Sabe Bem meu truta Que eu sou Que agora eu mando bem O rap é pra dar a voz Pra aqueles mando que não tem Ele falou que a rua é nóis Cê tá ligado Que eu mando a capela Mano Esquece que a rua não é nóis A rua é de quem honrou a ela Então Vai se fuder Cê tá ligado Que você é moleque Você fala que a rua é nóis Tá tipo nocivo Cê tá uma quadrac A rua é de quem honrou a rua Cê sabe então pode crer Então a rua é do coiote Da batalha da aldeia Menos do Cauê Que dela cê nunca honrou Cê sabe você não caminhou Cê tentou Chegou na batalha Só que é que cê não improvisou Você fala que é a rua Cê tá ligado Que fazendo free Eu boto fogo em praça Sua vivência na rua É sair na calçada Entrar pra casa Dez horas Olha pra casa Mano Vai se fuder Cê tá ligado Que cê é moleque Você fala que você Cê cola na aldeia Eu colo na aldeia Toda as batalhas Que tem na zona leste Eu também colo E olha que eu sou Lá da zona sul Por isso que agora É perpassa Cê perde pro mano Do Grajaú Cê sabe bem Meu truta Que agora eu te mato hoje Aê cê sabe bem Truta Que a fábrica de rap Você não trouxe Ele vem do Grajaú Cê tá ligado Que eu causo seu fim É Grajaú Tipo crioulo E agora vai subir Mais um titim Mano Sem maldade Você tá ligado Rap é prático Cê não elaborou Rima pesada Que quando você Respondeu Cê não captou Vamos nessa batalha Família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Do Coyote Coê 3, 2, 1 Coyote 2 a 1 Cê 3, 2, 1